Eu tenho metabolismo lento, minha genética é ruim, não tem nada que eu posso fazer para melhorar isso. Quem é que nunca ouviu essas frases, né? Eu sou o Guilherme, aqui do Sr. Tanquinho, e hoje eu vou te ensinar três maneiras de como você pode aumentar o seu metabolismo para queimar mais calorias sem ter que fazer exercícios nem usar suplementos estranhos. Se interessou? Então assiste esse vídeo até o final para descobrir quais são esses três segredos. E se te interessa aprender a queimar mais calorias e emagrecer sem ter que se matar e dedicar sua vida inteira só para isso, então siga esse canal, é só apertar o botão de se inscrever e clicar no sininho da sapiência para você ser avisado quando sair vídeo novo todas as semanas. A nossa primeira dica é comer mais proteína. Mas é importante fazer uma distinção, que não é só você comer tudo o que você já come agora e comer mais proteína em cima. É substituir um pouco do que você já come por proteína, seja um pouco de carboidratos ou mesmo um pouco de gorduras para isso. O que vai acontecer é o seguinte, as proteínas têm um efeito térmico para ser digeridas maior. Então o que acontece é que o seu corpo queima mais calorias para digerir as proteínas do que queima para digerir os outros nutrientes. Inclusive, tem um estudo interessante que experimentaram uma dieta sem carboidratos e com alta proteína. E uma parte dessa proteína era usada para produzir glicose pelo próprio corpo, num processo que se chama gliconeogênese. A gente já explicou isso num texto que vai estar linkado aqui na descrição. Então não vou entrar aqui no detalhe da gliconeogênese. Mas o que aconteceu foi o seguinte, para o corpo pegar essa proteína e transformar em glicose, o que acontece é que existe um gasto energético muito grande. Então você acaba queimando mais calorias e absorvendo menos calorias, mesmo que você ingire o mesmo total de calorias, sendo uma parte carboidrato e outra proteína e outra só de proteína. O que a gente está dizendo aqui não é para você abandonar completamente os carboidratos. Por exemplo, você pode comer sim vegetais pobres em amido, como por exemplo brócolis, couve-flor, abobrinha, cebola, berinjela, tudo isso pode fazer parte de uma dieta saudável e gostosa. E ainda assim você usar esse poder da termogênese induzida pela dieta, o poder térmico do alimento, para queimar mais calorias sem fazer nada. Então você pode trocar um pouco de carboidratos, talvez vazios, digamos assim, especialmente se você não é uma pessoa muito ativa fisicamente. Trocar um pouco de arroz por um pouco mais de proteína pode te ajudar sim a aumentar o seu metabolismo. Como bônus, você ainda provavelmente vai estar ingerindo menos calorias, porque as proteínas têm um efeito maior sobre a saciedade, o que quer dizer que você fica satisfeito mesmo comendo menos comida. Então são duas vantagens de uma vez só. A primeira é justamente o aumento do metabolismo, que é o assunto aqui do vídeo, e a outra é simplesmente um ponto extra para a sua saciedade. Você vai ficar saciado. E a gente já falou de saciedade em outro vídeo aqui do canal, está linkado aqui na descrição e também está no cartãozinho no canto da tela que está aparecendo agora. Dica número 2. Tome café. A hora dá uma bomba de verdade. A de que a maioria dos suplementos termogênicos que você vai encontrar por aí nada mais são do que pílulas bem caras de cafeína. O que acontece é que o café, a cafeína especificamente, pode sim aumentar o seu metabolismo. Porém, você não vai ter nenhuma vantagem adicional ou vai ter muito pouca vantagem adicional ao comprar um suplemento termogênico. Ele vai ter basicamente cafeína e mais um monte de coisa que não faz praticamente nada. Então, o que você pode fazer é tomar mais cafezinhos ao longo do dia. Inclusive, um estudo mostrou que um certo protocolo de consumo de cafeína conseguia aumentar o gasto calórico em 150 calorias por dia. Sem fazer mais nada, só tomando café. Mas você tem que lembrar que não é para você adoçar esse cafezinho, né? Colocar açúcar nele vai jogar todo o seu progresso por água abaixo. Se você não sabe também como tomar café sem adoçar, tem um vídeo ensinando isso, dando cinco dicas, um passo a passo aí de cinco etapas para você conseguir tomar o seu cafezinho preto e gostar bastante. Também está linkado na descrição e também no cartãozinho no canto da tela. E se você não gosta de café ou não pode tomar cafeína, você pode tomar café descafeinado, você pode tomar chá, ou mesmo um pouquinho de água gelada, enfim. A questão é que muita gente fica desidratada a maior parte do tempo e isso atrapalha o seu metabolismo. Então, a dica para aumentar o seu metabolismo é tomar a cafeína, sim, tomar o cafezinho para te ajudar. Porém, se você toma pouco líquido, mesmo tomar água normal e regularizar, o seu consumo de líquidos já vai te ajudar a consertar o seu metabolismo. Não vai aumentar ele para mais do que níveis normais, mas já vai ajudar a voltar ao normal. E a terceira dica é praticar o jejum intermitente. Imagina se existisse um suplemento que aumenta o seu metabolismo em 3 a 10% que não tem nenhuma caloria e que ainda por cima não tem nenhuma contra-indicação para adultos saudáveis e só melhora a sua saúde se feito de maneira correta. Com certeza, esse suplemento valeria muito dinheiro, não é mesmo? Porém, ele existe e se chama jejum intermitente e não custa nada. Pode parecer contra-intuitivo o fato de que você ficar sem comer vai aumentar o seu metabolismo. Porém, um estudo mostrou que o fato de você ficar sem comer aumenta os níveis de adrenalina e noradrenalina no seu sangue e isso faz o gasto calórico aumentar. E isso faz sentido evolutivo, né? Porque, pensa, antigamente, quando o ser humano, lá no seu período de caçador e coletor, não encontrava alimento, é que o corpo precisava dar uma dinamizada e falar, vamos encontrar comida, vamos aumentar essa atividade para achar alimento para a gente não morrer. Isso é uma vantagem evolutiva, comparando com, talvez, algum ancestral nosso, que quando não comia ficava cada vez mais murcho e sem energia e aí acabava morrendo mesmo, porque não tinha a energia, não tinha a disposição para ir atrás e obter alimento e se reproduzir e passar esses genes para frente, né? Então, tem um sentido evolutivo nisso. É claro que se você ficar muitos dias, muitos dias, semanas sem comer, o seu metabolismo vai diminuir como forma de proteção para o seu corpo. Agora, ficar aí 20, 24 ou 28, 30 horas sem se alimentar parece que só aumenta os níveis de gasto energético e você pode aproveitar isso tanto para ter essa elevação natural do metabolismo, quanto também para não ingerir calorias e, com isso, emagrecer também. Então, o jejum intermitente é a nossa terceira ferramenta. Então tá, eu já ensinei para você essas três maneiras naturais de aumentar o seu metabolismo, sem você ter que confiar em suplementos ou fazer exercícios ou qualquer coisa assim. Porém, é hora de fazer um aviso muito, muito importante. O de que metabolismo não é tudo. Mas como assim, senhor Tanquinho? Você passou o vídeo inteiro me falando sobre como aumentar o metabolismo, agora vai falar que não é tão importante assim? É isso mesmo. A verdade é que aumentar o metabolismo pode parecer uma chave ótima para você resolver seus problemas com o peso, porém, só isso não é um desfecho adequado o bastante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, você pode aumentar muito o seu metabolismo comendo igual um porco e ficando algemado numa cama e comendo 6, 7 mil calorias por dia. O seu metabolismo vai aumentar de 10 a 15 a 20% só de tanto que você vai comer, também por causa do efeito térmico do alimento que a gente mencionou no caso da proteína e você vai comer um monte de proteína e carboidrato, enfim, tudo isso vai fazer o seu corpo gastar mais energia. Porém, o balanço total disso tudo é que você vai acabar engordando, obviamente. Enquanto, por outro lado, você perder peso, talvez você parte de 90, 100 quilos de peso, uma condição de sobrepeso, talvez obesidade, e descer até os 70, 65 quilos, o seu metabolismo com certeza vai diminuir nesse processo, porém, você vai ter ganho de saúde, você vai estar com uma saúde melhor, um corpo melhor e é o resultado que importa mais, você vai ter eliminado o peso, eliminado a gordura corporal, vai ter melhorado suas medidas, vai estar se sentindo melhor, vai ter mais energia, vai ficar mais bonito no espelho, as pessoas vão te elogiar, enfim, todos os desfechos que você busca vão estar associados a essa perda de gordura, por mais que o seu metabolismo tenha diminuído. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é pra gente não confundir, o metabolismo é interessante, é legal ter esses truques pra aumentar o metabolismo quando a gente quiser, ter, por exemplo, essa ingestão de proteína, ter o jejum intermitente como ferramenta pra poder usar isso, pra ajudar a gente a perder peso e ganhar saúde. Mas o metabolismo não é o nosso objetivo final, o nosso objetivo é ter uma vida com saúde, uma alimentação baseada em comida de verdade e que nos ajude a eliminar gordura e manter um tipo de corpo, um tipo de saúde e disposição que a gente goste e que seja sustentável no longo prazo. Então, eu espero que você tenha gostado, hoje você aprendeu como aumentar seu metabolismo e também aprendeu que o metabolismo não é tudo, que o mais importante é ter um estilo de vida saudável. É isso que a gente defende e se você concorda com isso, deixe seu like e depois assiste outro vídeo aqui que é muito legal e a gente fez pra você. Tá certo? Te vejo na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.